O vento toca no meu rosto Me lembrando que o tempo vai com ele Levando em suas asas os meus leis Essa vida passa a gerar Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meu perfeito Nada não te desejo O tempo se vai, mas a você me guardarei O seu amor, o meu e o meu rei Os meus olhos o vento não pode levar A esperança, o que eu sei olhar Os meus sonhos, areia não vai enterrar Porque a vida decidiu te cuidar Nos teus braços não importa o tempo Só existe um momento de sonhar, de sonhar E o medo de estar sempre à porta Estou com você Ele não pode entrar O tempo se vai, mas a você me guardarei O seu amor, o meu e o meu rei Os meus sonhos, o tempo não pode levar A esperança, o tempo não pode levar Os meus sonhar, o tempo não pode levar Os meus sonhos, areia não vai enterrar Porque a vida decidiu te cuidar Neste abraço, não importa o tempo Só existe um momento de sonhar, de sonhar O tempo se vai, mas a você me guardarei O seu amor, o meu e o meu rei 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 Os meus sonhos, areia não vai enterrar Porque a vida decidiu te cuidar O meu rei O meu rei O meu rei